A Catedral Santa Maria Mãe de Deus em Castanhal promove no dia 20 um arraial. O momento festivo contará com apresentações de quadrilhas juninas, concurso de misca e pira e venda de comidas típicas. Toda renda arrecadada será revertida na construção do centro esportivo da paróquia. E vamos agora com notícias da região do Xingu. No final do mês de maio, a padroeira da Prelasia do Xingu recebeu muitas homenagens na cerimônia de coroação que marcou o mês dedicado a Maria. As crianças do santuário emocionaram os devotos de Nossa Senhora. No início da celebração, a imagem de Nossa Senhora foi levada aos fiéis, o pedido de bênçãos através da mãe intercessora. A celebração especial, não só porque encerra assim o mês de maio, o mês de Maria, e a comunidade é dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, tem então assim uma outra, uma força maior, e depois hoje porque estamos também celebrando o dia da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. A imagem da virgem foi levada até o altar por fiéis da igreja, acompanhada das ofertas. O celebrante da noite falou sobre o sim de Maria, quando aceitou ser mãe do menino Jesus, a mãe intercessora. Maria é a nossa intercessora junto a Deus, já que vimos na passagem, quando Maria se encontra com Jesus nas festas da Boda de Canã, está lá Maria se colocando como aquela que intercede ao Senhor pela humanidade. Então, Maria é nossa intercessora. Um dos momentos mais aguardados, a cantata das crianças em homenagem a Maria. Foram semanas de preparação. Como é tradição do Santuário de Nazaré, preparar as crianças que estão na caminhada para Cristo, preparar para essa grande homenagem. Então, a gente faz, dá tudo, tudo, tudo mesmo da gente para sair uma festa lindamente, porque a gente tem que homenagear a nossa mãezinha, né? Uma palma, um coração, um terço, flores e a coroa. Ofertas que foram entregues pelas crianças a Maria. Em tuas mãos um presente, deixe teu coração. É uma lembrança e um sinal de gratidão. Com o canto das crianças, chegou a hora de coroar Nossa Senhora. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. As crianças costumam nesse dia fazer toda essa manifestação, que é colocando a coroa, cantando, para dizer que Nossa Senhora é a rainha também de todos nós, de todas as pessoas que acreditam no Senhor e têm o Senhor como seu caminho. Fé, oração, devoção a Maria, marcaram a noite da Coração da Virgem, Mãe de Jesus e de todos. Vai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Vai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. E essa semana, lideranças de várias comunidades da Paróquia Imaculada Conceição, também da região do Xingu, se encontraram para uma formação sobre liturgia. Elas têm a grande missão de ajudar o celebrante nas missas, que precisam seguir rituais sacros, mas também motivar a fé dos cristãos, a partir do jeito novo de pregar o Evangelho. No espaço aberto da Paróquia Imaculada Conceição, as lideranças vieram aprofundar os conhecimentos sobre a liturgia aplicada durante as celebrações. Nós sempre precisamos nos renovar. Aí é necessidade de a gente, de vez em quando, retomar para que as celebrações nas comunidades possam se tornar mais vivas, mais compreensivas e também aprofundar o grande significado da celebração, da liturgia na nossa vida cristã. Porque ela é que nos alimenta, nos fortifica para a nossa missão na sociedade, na família e em qualquer lugar onde a gente estiver andando. Nós estamos reunindo as lideranças da cidade, das sete comunidades que nós temos aqui na cidade, para a gente aprofundar mais o nosso trabalho. Hoje, inclusive, o tema é a missa passo por passo. É a compreensão, a compreensão daquilo que nós fazemos. Somos lideranças de comunidades, trabalhamos com o grupo, trabalhamos com o povo. Então, nós temos que saber muito bem, temos que ter domínio daquilo que nós fazemos para que nós possamos fazer bem. O trabalho de Jesus, o trabalho de Deus, a gente tem que se empenhar e fazer da melhor forma possível. Então, esse é o objetivo de hoje estarmos aqui na formação. A formação é justamente para isso, para nos fazer entender melhor aquilo que nós estamos praticando. Os participantes aprenderam o significado de cada celebração litúrgica e seu tempo na igreja. Também estudaram a origem do nome e as formas de preparação da liturgia para a melhor compreensão dos fiéis que recebem a mensagem nas missas. Nós estamos, neste momento, fazendo um estudo sobre a celebração da Eucaristia. Daí a gente está percebendo, fazendo com que o povo possa perceber, que a missa não é uma coisa qualquer. Ela tem diversas partes, quatro partes fundamentais. A acolhida, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e a liturgia da parte de celebração final, do envio como missionários. Porque quando nós entendemos o significado da missa, nós vamos participar com muito mais consciência e isso nos vai ajudar muito mais do que a gente estando assim, meio desconhecendo a realidade. Então, por isso, a gente acha que essa liturgia acontece várias vezes durante a semana, tanto nas comunidades do interior como também aqui. Então, é preciso nos renovar. Para as lideranças das comunidades, o momento foi de aprendizado. Para cada um de nós que dizemos e professamos que somos católicos, temos essa fé, né? É importante que a gente esteja sempre nos abastecendo de mais conhecimento, né? Porque a gente sabe que na nossa caminhada, às vezes a gente se perde por conta de não entender certas coisas e aí vem algumas situações em que pessoas querem colocar coisas que não é a verdade, né? Então, por isso é importante, nós católicos sempre estarmos nos abastecendo, cada vez mais nos aprofundando nessa igreja, né? No saber, no conhecer essa igreja. E falar de Cristo sempre tem algo a mais. Às vezes a gente fala, ah, já sei de tudo, eu não vou participar porque eu já sei de tudo. Não é assim. Cada dia que, cada vez que a gente se encontra para falar de Jesus Cristo, surgem coisas novas, palavras novas. E aqui, esse encontro é um grande alimento para cada uma de nós. Que se sente inovado, se sente alimentado, se sente mais preparado para o dia a dia. A partir dessa formação, todos aqui compreenderão melhor a sua liturgia. Partilhem o conhecimento com alegria, fé e ânimo para fazer o melhor durante as celebrações. Neste final de semana, tem início a festividade em homenagem ao Coração Eucarístico de Jesus. A comunidade, na verdade a paróquia, fica localizada aqui na Avenida Centenário, em Belém. O Hilário Costa está aqui com a gente para falar um pouquinho de como vai ser essa festa. Hilário, você já iniciou essa festividade neste final de semana. É importante a gente destacar que é um momento muito especial para a paróquia. É, porque é o fervor de todo o nosso padroeiro que temos a garantia de mais um ano de bastante comprometimento. E a nossa festa começa neste final de semana e vai até o dia 14, no próximo domingo. Todos os dias, às 17h30, com o devocionário ao Sagrado Coração de Jesus, depois a Santa Missa e após a festividade temos comidas típicas, atuações culturais. Agora, o solene dia que a gente comemora o Sagrado Coração de Jesus, é quando na comunidade? Dia 13, que é a nossa grande festa, onde nós temos o bingo e convidamos todas as pessoas a virem a participar. Outro fato que é importante a gente destacar é que toda a renda arrecadada durante essa festividade vai ser revestida para a construção especial do centro de evangelização que vocês estão construindo na paróquia? Isso é um grande sonho, que começou essa semente plantada com o padre Beá, já não mais aqui entre nós, mas o sonho continua, que seria uma obra com um pavimento, em três pavimentos, embaixo seria o salão paroquial, em cima, salas de catequese, com dois consultórios médicos e a casa paroquial. Hilário, a paróquia do Coração Eucarístico de Jesus é recente, ela é nova aqui na nossa arquidiocese. Então, justamente, vocês estão nesse processo de estruturação, de construção de todos esses locais adequados para a igreja? Isso, ganhamos um grande pastor, que é o padre José Antônio Paixão, que está nos pastorando nesse momento, com a ajuda do Diácono Evaristo, e estamos conduzindo a vontade para a grande construção. Agora, como é que você destaca para a gente esse clima, nesse momento de festividade, quer dizer, todo mundo focado em ajudar, comprometido para esse objetivo final da festa? Nós temos, inclusive, que agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, mesmo não estando na nossa paróquia, a nossas pastorais, as equipes, principalmente de eventos, como também todos nós, paroquianos, que ajudamos a feitura desta grande obra, que não é só o lazer, mas é o fervor da nossa fé em prol deste grande projeto, que é o processo de construção do nosso centro de evangelização. Tá certo. Obrigada, Hilário, pela sua presença aqui com a gente. O Notícias Pastorais agora vai para mais um Apoio Cultural e a gente volta já, já. Obrigada. Obrigada.